Técnico do Vitória, Thiago Carpini, alegou que sua comissão técnica foi provocada e agredida pela do Botafogo após o empate em um a um neste sábado. Então, eu acho que tem passado um pouquinho do ponto, né, por ofensas aos nossos atletas, então acho isso totalmente desnecessário por parte da comissão do Botafogo e de alguns atletas. Botafogo é muito grande, tem atletas grandes, tem um investimento gigantesco e teria por obrigação ganhar a vitória nos 90 minutos depois do jogo, querer criar alguma polêmica, algum tipo de confusão e nós não temos culpa desse momento ruim e se o Botafogo vai ou conquistar o título vai deixar de escapar mais uma vez, isso não é problema a você. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.